Minha sanidade se vai precisar controlar a minha cabeça Deixa eu vou te achar, minha princesa Ela me conta segredos sobre a neve e sobre o gê... Salve meus queridos Zez! Tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui dentro do canal 2.0 Não tem mais o react ali no comeceio, mudagem, muita coisa vai acontecer Ah, mas trocou o nome, vai parar de fazer react, Zez, vai? Não, óbvio que não, eu amo fazer isso aqui, gosto pra caramba, né? Mas tem outros motivos, nas lives eu informo mais Mas pode ficar tranquilo, mano, eu só tirei... Eu só dei uma parada ali no nome e deixei 2.0 Agora tá... Vai ter uns bagulhinho bom aí, vai ter uns bagulhinho bom Então, ó, vem com nós, vem com nós Só que o importante aqui mesmo é que Tisuki Uraya Mano, Tisuki Lançou o vídeo novo Isso que ele já tinha lançado um De Boku no Hero e tem um da Anya, lá do Spy Family Que eu não consegui ver Sendo que eu nem fui notificado Tá? No que eu vi, esse aqui me notificou Eu olhei e falei, mano, aí é complicado Tem vídeo de mês atrás Como assim, YouTube? Mas tudo bem Não tem problema Porque quando eu vi isso aqui Eu falei, não, ele não vai fazer Ele vai, ele vai, não vai? Ele vai Aí eu fui atrás de saber, gente Ele resumiu tudo em 16 minutos Aí me informaram que não É cada episódio Olha que maravilhoso Que maravilhoso Eu não sei como que vai ser Principalmente porque é um resumo animado Tisuki vai fazer uma animação Cara, dependendo do que for Nessa temporada tem cada cena E eu fico a cada 10 minutos no RPG Perguntando Chat, por acaso isso aqui tem alguma fanart? Tem alguma coisa? Chat, tem vídeo disso aqui? Aí vai o Tisuki vai fazer pra nós Mano, Tisuki, eu te amo Tá? Eu já nem vi Eu já tô falando que eu te amo Sinais do outro lado E os caça alien Resumo animado Tisuki Uraia Cara, coletivo Eu fico pensando assim Coletivo De lobo Alcateia Né? Se eu não tô enganado Tá ligado? Aí tem vários outros coletivos Que agora Tipo, sei lá Não sei o que Rebanho Coletivo de ovelha Acho que é rebanho Paculho assim Coletivo de sino É sinais? Eu não sei vocês Mas eu tô orgulhoso Dessa piada que eu fiz Porque eu fiz agora Eu pensei agora Lancei Se fez sentido Fez Se não fez Dane-se Só se inscreve aí no canal Mano Deixa seu like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo pra geral Bora bater esses 100 mil inscritos E vamos que vamos ver O que Tisuki Uraia aprontou Ai, ai, ai Com esse RPG animado Meu Deus Tisuki Dependendo do que você fizer aqui Eu vou fazer um abaixo assinado Tá? Eu vou fazer aqui Um abaixo assinado Vou coletar Assinaturas Pra você fazer De todas as temporadas E dane-se Tá bom? Eu te ajudo até Não sei com o que Mas Mano Vai ter Olha Um, dois, três, vai Opa, galera linda Beleza Então, pra quem não me conhece Pode me chamar de Tisuki E no vídeo de hoje Deixei de testar uma coisa nova Aqui no canal Em vez de resumir animes Como a gente sempre faz aqui Eu decidi fazer algo diferente Falar sobre o novo RPG do Zermit Sinais do outro lado Eu acho que muita gente já sabe Mas eu gosto um pouquinho Só desse RPGzinho Tá ligado? Então, eu decidi Que vou resumir De sódio por episódio Em vez de resumir tudo de uma vez Porque, né, cada EP tem, tipo, quatro horas E eu não quero infartar Eu prezo pela minha saúde mental E além disso Eu fiz algo diferente nesse vídeo Que eu acho que vocês vão gostar Mas vocês só vão descobrir Após a vinheta nesse vídeo Esse pedaço aqui eu pulei Por dois motivos Número um Falaram pra mim Que a transição É uma música do Matheus VPS Que eu só posso ver Que é meio que Virou Meio que rotina Acaba uma temporada Aí a gente vê o vídeo Do Matheus VPS Parece que esse aqui Tem um trechinho da música Eu não vi ainda Então Não vou assistir Aí eu pulei E segundo Teve ali um AD Do Mano Tsuki Então, velho Você vai lá No canal Tsuki O começo do vídeo Já tem o ADzinho O link tá na descrição Você vai lá E dá aquela moral Pro Mano Tsuki Demorou? Vamos começar essa bagaça aqui Agora sim Vai A história do RPG Se passa no ano Diferente dos outros É 97, né? Esse passa no ano De 1997 E eles inicia com uma garota A Mendy A Mendy Que não apareceu mais E quando a gente achou Que ela ia ser atacada A CELHADOR SOMBRIU Chega nossos protagonistas Só pulir e esmagar Mano, mentira O Dora Não, 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 não Mentira, Tsuki Caralho Mano Para, para Peraí, peraí Número 1 Cara Já é Já, já Eu não sei o que falar Tá? Eu não sei o que falar Não acredito que você fez uma animação De verdade Uma animação Mano Tem muitos Tem momentos Que você precisa animar Tsuki Não quero saber Existem momentos Que aconteceu Principalmente essas gravações Do Gizu Que precisa tá animado Eu preciso Ver Eu preciso ver Do mesmo jeito Que eu preciso ver também Temporadas passadas Ali Tentando pegar um dardo Caindo com a costela Na cadeira Mano Aquilo ali eu preciso ver animado também Tá? Mas enfim Mano E o Word Art Na letrona O cara mandou um Word Art Isso aqui, gente Pra quem é de agora Acho que nem sabe Mas antes Quando você ia fazer trabalho de escola Você abriu o Word O Word 2007 Word 2007 Nossa Até os 2003 Antigo pra caramba Você colocava lá Pra trabalho de escola Trabalho De matemática A letra era isso aqui Porque tinha um programa Chamado Word Art Tinha várias artes Essa aqui era a mais usada Mano Que maravilhoso E é de novo É Vai combina né Faz tempo Play Aí veio o Chico O Dara Eu caço um banquinho Eu não tô vendo nada Chico Deixa que eu dirijo Chico Dara Deixa comigo Chante O Chantão Onde cê vai crescendo Bora O nome desse grupo É O5 E eles combinaram Junto com a mente De pegar esse bicho Cara Eu vou pausar muito Esse vídeo Fudeu Pera aí Onde cê vai crescendo Bora Olha a cara do Xandinho Lá atrás Guizo Darinha Parede Chico Skatista Não Pera aí É O Lírio Chama o O Xandinho Skatista O maconheiro Chico Beve Beve não Beve não Ele beijou Tá Ele beijou Esqueci o nome dela Puta que Mas ele beijou A bombada Ele beijou A bombada A parede Darinha E o O Guizo Chico Apenas Ué Pera aí O inverteu Ah Chico apenas Pera aí Calma Boguei Chico É o Guizo Guizo Beve Guizo Chico Apenas Play O grupo é O5 E eles combinaram Junto com a mente De pegar esse bicho Nos estacionamentos Só que eles não esperavam Que o Lírio fosse Trouxe Lidaram o bicho Com uma marretada só E assim eles vão pra pizzaria Logo em seguida Porque eles foram justamente ali Pra encontrar o líder deles O Morato Que eu adivinha Estava atrasado E assim eles ficaram perdendo tempo ali Onde até o Chico e o Xande Meteram um X1 Num jogo de luta Que tinha chegado na pizzaria Ei Xande Batiu uns socos curiosos Que maravilhoso Pá Demorou Ele tomou um pau Qual foi E pega leve comigo Pô Pode deixar Suave E eles ficaram um tempo Aí ele ainda chega Pouquilo Ganhei E nada de sinal dele Até que chega um homem Chamado Calisto Pedindo por um café E aí descobrimos O maior plot twist Das cafés-pizzaria Ela não vende café Opa Boa noite Eu achava Eu achava um absurdo Eu achava um absurdo A gente não vende café E pra quem que eles estão Não faz nenhum sentido Garota Pelo amor de Deus O homem café Tem alguma coisa com cafeína Aqui Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Ele foi atrás do balcão Junto com a Mandy Fazer alguma coisa Que ninguém sabe o que é Enquanto isso Chico Liro Foram pra van deles Chico Liro Chico Liro E quando ele viu na internet Que o Morato tava online Chamou-lhe algum lugar Viu que ele tava offline Há muito tempo O que deixou o grupinho Deveras preocupado Mas após um tempo O Caliço sai de trás Da pizzaria Chamando eles do nada Lá atrás E quando eles foram ali Eles viram que tinha Um escritório gigante Atrás da fornalha Da pizzaria E lá ele revela Que é amigo De um amigo do Morato Mas o que mais surpreendeu Eles foi o seguinte Contato Vocês são amigos do Morato Certo? Pera aí Você tem café? É Eu achei aqui Ele é um agente Da hora do realista Pausa Ele achou Mano Ele achou um café Sabe Sabe o jogo O Hogwarts Legacy Quando você entra Na cabana Fechada Mofando lá Tudo destrupido Mas tem uma canequinha Aí o cara ainda Pega e toma Tipo o personagem Pega e toma Só pra falar Que tem uma interação É o Caliço Com café Em qualquer copo Em qualquer lugar Em qualquer circunstância Circunstância Caliço É o melhor personagem Digo isso Play É um grupo que mata demônios Só que essa organização É meio que uma organização secreta Que os moleque aí dos cinco Não sabem da existência disso aí Mas por conta disso Acontece uma cena muito boa Com o Cellbit e eles Enfim Vocês devem conhecer A Ordem Sim É tem esse negócio Eu não conheço a Ordem Não 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 conheço não A Ordem A Ordem O Morato fazia parte dessa organização Mas meio que ele foi expulso de lá Mas mesmo assim Ele continuava investigando Os monstros Chamados alheios Que é o que esse grupo Normalmente caça E o Caliço tava meio que Ajudando ele por fora Dessa missão dele Ele foi ali Pois o Morato tinha sumido Mas tinha deixado Um vídeo com vários Bugs visuais E nesse vídeo Ele fala que tava numa granja Onde parecia ser Um ninho desses alheios E que muita gente Tava desaparecendo lá E ele também Sumido Mas tinha deixado Por fora Dessa missão dele Ele foi ali Pois o Morato tinha sumido Mas tinha deixado Um vídeo com vários Bugs visuais E nesse vídeo Ele fala que tava numa granja Onde Gente Se você sabe O que é isso aqui Diz nos comentários Coloca nos comentários Eu não vou falar o que é Eu quero ver Quem são Os conhecedores Disso aqui Cara Me bateu agora Deu um murro De nostalgia Bem no peito Aqui Eu afundei Mano Que saudade Dessa porcaria Mas tá bom Vai Onde parecia ser Um ninho Desses alheios E que muita gente Tava desaparecendo lá E ele tava infiltrado Nessa granja Afinando que estava Arrumando a antena Do pessoal da casa E também nesse vídeo Ele mostra no final Um caderno Dizendo que tudo Que eles precisam Tá dentro dele E assim O vídeo acaba Jimmy Neutron Africano E foi assim Que o grupinho Pegou a voa E começou a viajar Direto pra lá Só que Tá pera Mais uma coisa Pra vocês me responder Também O que caceta Foi isso Que acabou de passar Aqui Como assim Tá Essa é a minha pergunta Tá Onde é E como assim Por favor Interajam Interajam comigo Nesse vídeo Que Só Vai E foi assim Que o grupinho Pegou a voa E começou a viajar Direto pra lá Só que no meio Da viagem Do nada Uma vã toda preta Começa a seguir eles Cara A vã preta Tá muito perto de nós Ele não é doido Ele tá vendo a gente Xande Dane-se E após Quase causaram Um acidente Pra ele é um mina E após isso Que maravilhoso E vai mais rápido Possível pra grande E quando ele chegou lá Ele já estacionou Da melhor maneira Possível Cara Esse botão não Later Só pra dar um contexto Só pra dar um contexto Pra galera Que de repente Não viu Sinais do outro lado Tá em 3D E isso é novidade E nessa parte Que eles chegam O Selbut Tenta pegar A vãzinha Pro lado E buga E a vã Sai toda flicada E eles interpretando Tipo Não aperta esse botão E começa a fazer assim Tá ligado Que por sinal Quero ver de novo Que foi maravilhoso Vando Chico A vando Chico É igual O Pala Afinal Na vã deles Tá escrito Chico Eletrônicos Então né Melhor maneira De manter uma mentira Bom dia Quem são vocês Bom dia A gente vai ajeitar Sua antena Eu sou o Chico Aqueles lá são Lírio Xande Dara E aquele ali É o Guiz Prazer Garoto É o Guiz O Bombado Prazer Sim Por algum motivo O Guiz usou o poder De ilusão Pra fazer uma barba De lenhador Nele Mas assim Ah não Não é o Bombado É o Guiz O Barbudo E logo no tempo E logo no tempo de conversa O Adagio pede uma ajuda Pro Xande Lírio Pra pegar uns milhos Com ele E lá o Adagio mostra A plantação Que estava cheio de símbolos Estranhos de queimadura É Adagio Tipo aqueles símbolos Que os caras fazem No milharal de ovni Tá ligado É tipo igualzinho E o Xande Em pouco tempo de análise Ele percebe Que é feito por algo paranormal E enquanto isso O resto conheceu A mulher do Adagio A senhorita Alberto A mulher barbuda A famosa mulher alfa E a senhora Deixa eles entrarem Na casa de boa E por sinal Belo nome Que maldade Esse guia É pra você Da família Só pra lembrar vocês Que a antena Para de funcionar As duas da manhã Então Você não deve assistir Porque tem grandes chances Da sua TV Explodir E se o rádio Começar a dar Alguns chiados estranhos Desligue o O quanto antes Porque senão O rádio Vai explodir também Acerto Ele tá com um problema De coisa explodindo aqui Né Não tem nada explodindo Isso é um recado secreto Pra nós investigar E foi assim que a Adagio morreu E foi assim que a Adagio morreu Com o chá de cuchado E tomar água E tomar água do poço E bastante ênfase Em tomar água do poço Muita ênfase Não beba água do poço Pra ver se não tinha mais nada suspeito E uma das filmagens que tinham lá Era um filme caseiro Do Gerson Que era um dos caras Que tinha sumido nessa fazenda E com certeza Esse é um dos melhores filmes Digno de Oscar Já criaram na face da terra Maravilhoso Por favor Por favor Anima Ele está atrás de mim Alguém por favor Pode me ajudar Ai Você é louco Que filmaço Isso tá incrível Gênial Gênial Você ia se dar muito bem com ele Sim Se ele não tivesse desaparecido E depois eles veem outro vídeo Onde no meio dele é cortado Por mais um recado morato Dizendo o que tinha um segredo Na casa da árvore E junto disso também Eles veem uma fita isolada Que quando eles colocaram pra ver Ela tava lotada de chiado Onde acabam pirotizando o chicadar Onde eles ficaram numa espécie de transe Vendo um monte de símbolos estranhos Como se fosse uma espécie de linguagem Onde apenas o Guiz não conseguiu ver aquilo Mas depois que eles saíram desse transe Eles claramente perceberam Que tinha alguma coisa a ver Com os negócios das duas da manhã De não poder ver TV E antes eles irem pra casa da árvore Apareceu o melhor personagem dessa temporada Kiko Eu faria a mesma coisa Tira essa criatura de perto de mim Que criatura? O lírio? Não O cachorro Muito perigoso, tá? É tipo o coelho lá do... Olha o perigo E assim eles vão subir a casa da árvore mais uma vez Mas antes, de novo O Chico decide de dar um presente pra Dara Dara, eu tenho um presente pra você Um tamagoshi Eu sempre quis um Ah, para O que é? Presente Não, não tem mais Olha Se você não me ama Sério, mano Como o Chico Que você não dá um presente pro Shunt E aí, sinceramente Eles foram subir a árvore Que, moleque Foi só uns 15 minutos Só nessa brincadeira Porque eu nunca vi tanta dificuldade De subir uma árvore Só pelo simples motivo Da escada tá quebrada A escada quebrou, né, mano? Mas depois de muito tempo Eles conseguiram E lá, claramente Era o local Essa cena Essa cena foi muito Sério Foi muito Naruto clássico Sakura subindo Tipo, quando eles chegam e falam Ah, ninguém vai conseguir aqui Sasuke e Naruto no chão Não, não tem como subir Essa árvore Kakashi sensei Quando olha pra cima Tá Sakura já lá em cima Tipo, salve Igual Scooby-Doo Sou mais eu Tá ligado? Mano Tô igualzinho Todo mundo se esburretando Lá embaixo E tá Dara Lá em cima Gente, eu já subi Eu já subi Eu já subi Tá? Play E há vários computadores De equipamentos de pesquisa lá E também era visível Que ali era onde o Morato Tinha gravado aqueles vídeos Tipo, o ambiente era o mesmo E após eles deram uma investigada lá Eles também acabaram achando Um local secreto Atrás de um armário Onde tinha um computador Que precisava de um cartão de acesso Do Morato Eita, tem história, hein? E uma pasta que tinha várias informações A mesma pasta que o Morato Tava segurando naquele vídeo E quando eles foram ler ela Eles viram que lá tinha várias informações De como matar ele Se encontrar eles E achar parasita das pessoas E quando eles estavam lendo isso E acabaram suspeitando de uma pessoa O Sr. Adatio O Xande percebeu que na hora Que ele tava ajudando ele no milho Ele tinha uma característica Muito específica De que tinha um parasita dentro dele Que é ficar piscando Desincronizado E assim O Xande e o Lirio Foram lá falar com ele Pra procurar mais provas Que tinha um parasita dentro dele E as provas que eles precisavam Era o seguinte Se o Adatio tinha dificuldade De enxergar cores Se o sangue dele era verde Como se fosse um ácido E se ele piscava Desincronizado mesmo Se não foi simplesmente Um engano Vai Lirio Vai Lirio O mais incrível Tava ali brincando com o Kiko Inclusive Kikozinho lindo Kikozinho maravilhoso Vocês têm Obrigado por fazer essa piada Não é só eu Tá vendo o Chisuke Tem o mesmo nível de humor Que eu tenho Tem outro Kiko aqui? Não Não Kiko fofinho Escada dessincronizada Ai Darde Acho que me cortei com o Zor Me ajuda aqui Galuto Eu tô com a visão ruim Que cor é essa? Rosa Oh Adatio Meu amigo Já voltamos aqui rapidão Tá? Ele é Ele é Então ele é Ele é E assim eles identificam Que realmente o Adatio É um alheio Mais especificamente O Interfoliado Vê se todo se encaixa Com o Interfoliado Segue substituído Por uma espécie de plasma verde Cheque Tem dificuldade de enxergar cores Cheque E as vezes pisco óleo Um de cada vez Cheque pra caralho Como que explode ele? E assim é dar a ler pra eles Como tirar o Interfoliado do Adatio E o que precisa É simplesmente ele tomar um choque térmico Ou seja Ele precisa sentir uma temperatura muito forte E ir pra outra muito rápido Ou seja Tipo Ele tá no calor E vai pro frio muito rápido E aí sim ele toma um choque térmico E assim o capeta vai embora E isso era bem plausível de fazer Por conta que o Adatio Tava meio que num só Já tava Já tava no clima né E tava pesqueiro na frente De um lago gelado Então meio que era só empurrar ele do lado E o plano deles era o seguinte Enquanto o Guiz e o Xan distraem ele Conversando com ele O Lírio empurrava ele bem rápido pra água Mas tem um ponto que pode dar merda Ele não pode perceber E nem sentir ameaçado Senão o bicho E um outro ponto Que também chama Lírio Tipo assim O plano tinha tudo pra dar certo Tirando um fato bem simples Que o Adatio tava A dois metros de distância do lago Pausa 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 Aqui eu vou falar Aqui eu vou falar Mano O Celbit ele fala Ele está A dois metros Não era dois metros Não sei se era dois metros Ou era mais Mas tipo Ele tava longe Tá Ele estava Longe Pra caramba Não lembro se era dois metros Mas tava longe Aonde Um simples empurro Mano Não faz Se você conseguir dar um empurro Pra alguém Cair num rio A mais de dois metros Você matou essa pessoa Quebrou uma coluna Tá ligado E isso aconteceu Play Bem simples Que o Adatio tava A dois metros de distância do lago Calma galera É só o Lírio empurrar Tá bem perto do lago Longe Tá perto Agora vai lá Empurra aquele velho Porra Eu vou te empurrar Seu broja E é assim Que o Adatio é morto E vira meio que um monstão Na frente deles Pensa no bicho feio E com essa morte triste Do pobre Adatio Que terminamos o primeiro vídeo De sinais do outro lado É Eu tô gravando esse final Depois de dois meses Que eu escrevi esse vídeo Pra dar um recado Muito importante pra vocês Primeiro que esses desenhos Foram feitos pela Ana Ju Então siga ela nas redes sociais Pra ajudar a garota Porque ela meteu muito bem E outro recado importante Que eu quero dar nesse vídeo É que esse vídeo Foi um teste Pra ver como é que ele vai E por isso eu fiz apenas O primeiro episódio Mas eu pretendo resumir Os próximos certinho No máximo em dois vídeos Do sinais do outro lado Mas pra ter o próximo vídeo Eu preciso de uma jujinha de vocês Esse vídeo meio de animação Meio de resumo Foi bem carinho de fazer Por conta das dublades animadas Que a gente faz Porque pra quem sabe Que o meu canal Normalmente tem dublades Envolveram animes Mas meio que O RPG do Cellbit Não é um anime pra gente dublar Mas eu amo ordem E eu quero fazer um resumo De ordem Com essa mistura de animação Como se fosse uma série animada Para resumo Por favor Eu acho que Eu gostaria de ver isso Por favor Por isso que eu pensei Então por que Eu não fazer Por isso eu decidi tirar Do meu bolso Pra tentar fazer um negócio Nesse estilo Ver cenas que a gente viu No RPG Como se fossem Uma espécie de anime Desenho Eu não sei explicar direito Eu ajudo Então por isso que eu decidi Fazer esse teste Se considerar do outro lado Pra talvez Se tudo der certo Com esse vídeo A gente conseguir fazer Desde a primeira temporada Até o Calamidade E sei lá mais o que Vim de ordem por aí E por isso que eu preciso De duas coisas pra fazer isso O dia do Tude Primeiro que esse projeto Dê certo E dê uma visibilidade boa Então por favor Se vocês querem que esse projeto Se siga em frente Eu acho que o principal Que vocês podem fazer Dê uma visibilidade Vim de ordem por aí E por isso que eu preciso De duas coisas pra fazer isso Primeiro que esse projeto Dê certo E dê uma visibilidade Você não vai pro céu Tatsuki Você não vai pro céu Eu também não De boa Então por favor Se vocês querem que esse projeto Se siga em frente Eu acho que o principal Que vocês podem fazer Pra me ajudar É compartilhar esse vídeo Dar like Se inscrever Comentar Fazer todo esse rolo Pro vídeo engajar bastante E outra coisa Que eu preciso Que essa série Apenas se pague Ou a gente tira um lucro Um pouco com ela Pra mim poder Pagar minhas contas Então por isso Que eu decidi Ativar o Seja Membro Pra quem quer ajudar Que essa série Continua aqui no canal Então por favor Eu já vou Tá lá O Seja Membro Tá aí pra vocês E caso tudo isso Que eu falei Dê certo Eu quero trazer Um vídeo por mês Nesse estilo Óbvio que bem mais Produzido que esse vídeo Porque ele foi Apenas um teste Então eu acho que é isso Muito obrigado Pra quem viu até aqui E espero vocês Na próxima Adeus Pláusa Pláusa Cara eu quero muito Tá Porque isso é uma coisa Que eu também Como um adorador De RPG RPG E um apreciador Que aprendeu a amar O Ordem Paranormal Esse novo sistema Que o Cellbit criou Cara Tem muita cena Em todas as temporadas Que eu sempre falo Gente tem isso aqui animado Alguém fez uma animação disso Alguém criou alguma Pelo amor de Deus Eu preciso saber disso E todo mundo fala Que no máximo é uma foto Ou quando não tem As gravações As gravações Do 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 Guizo Tem um monte De gravação insana Ele gravando coisas Que eu queria muito ver Porque é hilário É divertido Como eu falei A cena Da Liz Querendo Brincando No bar do Sovaco seco Que se estrupiando Caindo Até cenas tristes Como por exemplo O O Triplex Que o Joy Pagou Comprou Na cabeça do Kian Eu não vou falar mais nada Quem sabe da cena Sabe do que eu tô falando São momentos Que seriam maravilhosos Serem Trazidos Itzuki Perfeito Irmão Eu com certeza Vou dar uma ajuda Qualquer coisa Troca ideia com nós E mano Esse projeto tem que ir pra frente Pelo amor de Deus Então meu velho Vai lá no canal Do Itzuki Assiste o vídeo Deixa o like Compartilha lá Vamos fazer o mundo Ver isso aqui Pelo amor de Deus Só ajuda nós Isso aqui tem que acontecer Tá Muito obrigado Pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Pela presença de todos vocês